Quando ela chega na penha, escuto vários cochichos O apelido dela é Lanchim dos Amigos Deu pro DJ Renan e deu pros envolvidos Ela que leva as amigas para o mau caminho Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha A tijos em torcedor do bagote de piranha Essa cachorra é mó piranha, essa pata é filha da puta Quando ela chega na penha, escuto vários proxijos O apelido dela é lanche dos amigos Deu pro DJ Renan, e deu pros envolvido Ela que leva as amigas para o mau caminho Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge o cem por cento do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge o cem por cento do pacote de piranha Essa cachorra é mó piranha, essa pata é filha da puta Essa cachorra é mó piranha, essa pata é filha da puta Salão vai no peru, papão vai no peru Essa cachorra é mó piranha, essa pata é filha da puta Atinge o cem por cento do pacote de piranha Atinge o cem por cento do pacote de piranha